No vídeo de hoje eu fui fazer minha unha, só que eu já fiz ela, ficou muito linda assistir o vídeo até o final. Por isso que eu tô assim, gente, que eu não vou mostrar pra vocês agora. Assiste aí o vídeo até o final, pra você ver como ela ficou, ficou muito fofa. E já deixa o like, já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo. A gente tá chegando a um milhão de inscritos já aqui no canal. Então, gente, a gente precisa de muita ajuda de vocês, pra vocês se inscreverem e também mandarem esse vídeo pra outros amigos, pra eles poderem se inscrever no canal também, apertar no gostei. Tudo isso que tem que fazer, assim, sabe, normalmente. Eu vou colocar o vídeo do jeito que eu gravei lá pra vocês, então eu já tinha começado ele lá, só que eu decidi começar aqui também, aqui em casa, pra ficar mais certinho, porque eu tava falando um pouco muito baixo lá, eu acho. Mas é isso, gente, fiquem aí com o vídeo mostrando a minha unha. Hoje eu vou fazer a minha unha e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, um vlogzinho. Olha só, ela está toda estragada. Essa daqui caiu, essa caiu e essa caiu. E elas estão bem grandes, ó. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E é isso, eu já cheguei aqui, acabei de sair da escola e agora eu vou fazer a unha e mostrar. Essa é isso mesmo, não sei mais o que eu falo. Mas antes, deixa o like, se inscreve e compartilha o vídeo que a gente tá arrumando um milhão de inscritos. Olha só, ela tá cortando pra poder deixar menor a unha e depois lixar, entendeu? Pra poder sair tudo isso e depois ela vai passar a outra unha por cima, né? Olha, ela é pequenininha. Olha, minha unha, ela tá desse tamanho aqui. Tipo, não é muito pequena. Mas não é de jeito que o volto, sabe? Então eu vou deixar um pouquinho mais longa. Hoje eu tenho um evento. E eu vou fazer ela bonitinha e tudo, né? Ficar fofinha no evento. Olha só, gente. Aí ela lixa por cima. E agora ela vai colocar um algodão com acetona. Pra poder amolecer essa parte e sair mais fácil. Aí agora eu vou parar de gravar. Porque assim, né? Não tem como. E sempre mancha meu celular. Impressionante. A acetona cai mais no meu celular. Aí ela vai fazer na outra mão também. Aí depois eu filmo pra vocês. Olha só, gente. Eu acho isso muito legal. Não sei porquê. Olha só. Aqui tá a lixa. Ela já lixou por cima da unha. Agora ela tá cortando um pouco pra tip ficar melhor, sabe? E aí agora ela vai colocar a tip. Tá vendo? Ela já colocou na outra mão. Tá aqui. É tipo assim. E é isso. Aí ela vai colocando aqui. Grudando tudo. E depois... Que faz esse olho. Que é colocar o pozinho, tá? Enfim. Let's go. Olha só, gente. Fica desse tamanho. Assim. E ela corta com esse negocinho aí, ó. Pra ficar menorzinho. Aí fica assim. E aí agora ela vai pegar um... Esse aí. E vai cortar na lateralzinha. Pra fazer... Um formato mais bonitinho, sabe? Que é o formato que eu gosto. Tá vendo? Fica meio pontudinho assim. E aí ela lixa mais, gente. E uma coisa aqui, assim. Eles fazem muito quando tá fazendo uma lixa. Lixa com essa lixa. Com essa lixa elétrica. Com uma lixa mais fininha. Com uma lixa pra, tipo, polir a unha. Sério. É muita lixarada. Bom. Agora começa a mágica. Esse negocinho ali é pra preparar a unha. Pra não estragar tanto. Que estraga, né? Vamos ser sinceros. Estraga a unha, mas tá tranquilo. De a outra unha aqui, né? Ela pega esse líquidozinho aí. Aí ela vai passar dentro desse pozinho. E vai passar ali. E aí é isso. É isso que ela faz. Pozinho branco. Não. Líquido roxo, pozinho branco e unha. Ó. E aí ela não coloca em cima, assim. Tipo, perto da artícula. Porque ela vai fazer um... Tipo, um degradê. Que é com aquele outro ali. Tá vendo? E aí acaba que... Ela coloca, tipo, um cor de pele em cima e o branco embaixo. Pra ficar parecido com a unha, assim mesmo. Olha só, então. Ela já fez uma das mãos. E agora ela tá fazendo a outra. Tá vendo? Ela coloca só na metade da unha. E depois ela vai colocar a outra cor. Aí quando ela for colocar a outra cor, eu morro. Melhor. Pronto, gente. Ela tá colocando agora a segunda cor. Já tá vendo? Fica muito natural. Como se fosse a sua unha mesmo. Que é essa cor ali. E aí, depois ela lixa e fica mais bonitinha um pouco. Tipo, fica mais separadinho, sabe? Dá pra ver melhor o branco. Mas eu adoro esse tipo de unha. Sério. Fica muito fofo. Fica bem natural mesmo. Gente, olha só como fica. Tá vendo? Super natural. Agora, vamos fazer a outra. E vamos delixar mais um pouco. Olha lá. Gente, eu não sei como ela não cansa de lixar. Sério. Ai, ela tá lixando agora em cima. Entendeu? Pra poder dar uma nivelada. E essa lixaria, ela também tira um pouco da cutícula. É super legal. E ela vai, vai. Lixa, lixa. Aqui, lixa, lixa, lixa. Até ficar bem bonitinho. Gente, tá uma gracinha. Eu adorei essa. Parece que ela tá mais fininha do que as outras que eu fiz. Já, né? É desse estilinho aqui. Adorei. Olha só. Agora já é outro tipo de lixa. Pra lixar debaixo da unha. Olha isso, gente. Sério. Eu fico chocada por tanto de coisa que tem que passar. Tipo, tem que lixar, né? Eu tenho de vezes. Eu tenho muitas vezes. Tcharam! Tá assim, ainda não acabou. Mas por enquanto tá assim, ó. E aqui também. E agora ela vai passar uma base ali. E depois eu coloco aqui dentro e fica com aquela luz azul. Acabando de passar. Agora eu boto a mão aqui dentro. E espero. Ela passa um olhinho na cutícula e depois eu vou lá lavar a mão. Um pouquinho mais tarde. É, gente. Oi, que isso. Calma aí. Ó. Unha super feita. Gente, eu amo fazer a unha. Sério. É um ruim, né? 50 dólares eu pago nessa daqui. Acho que eu pago... É. 50 dólares. E aí... Elas ficam assim. Ficam uma gracinha, sério. Ficam super natural e dura mais tempo. Porque não vai ficando feio. Sabe? Quando vai crescendo. Porque é praticamente a mesma cor. Essa cor e a cor debaixo da lenha. Olha só. Aí ela passa o óleo, tá vendo? Então fica tudo coisado. Aí eu passo assim um pouco na cutícula. E ela fala pra lavar a mão depois. Sabe? E aí é isso. Aí acaba. Então só isso aqui. Sei lá. Deve entrar mais, né? Olha só a minha falsa. Um pouquinho do TikTok. Que sempre funciona. Então esse foi o vídeo, gente. Olha só. Eu vou mostrar um pouquinho mais de pertinho aqui pra vocês. A minha bagunça, gente. Ali no canal. Ó. Eu vou mostrar ela de pertinho aqui. Com uma luz melhor, né? Ela ficou assim. Eu acho... Gente, eu acho muito fofo. Sério. Porque, olha. Ela fica bonitinha. Fofinha. E bem naturalzinha assim também. E parece que é a minha unha. Sabe? Porque aqui embaixo não consegue ver nada da minha unha. E aqui ela fica... Fininha, sabe? Já fiz algumas que ficou tipo uma bola assim. Parecia uma bola em cima da minha unha. De tão grossa que ela tava. E aí eu não gosto muito porque fica muito artificial, eu acho. Sabe? Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí. Muito gostei. Muito gostei mesmo. Então se inscreve no canal. E aí comenta aí embaixo também se vocês querem que eu faça a minha próxima unha gravando. E também coloca, tipo, ideias. Sabe? Esses dias eu vi uma do Bob Esponja, gente. Tipo, é bonitinha. É estranha, mas é bonitinha. É... E aí eu queria muito fazer uma bem diferente assim. Então coloca aí embaixo ideias pra unhas que eu possa fazer, tá bom? É isso. Um beijão. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri